Oh, nessa data querida, muitas felicidades, muitos alunos de vida, oh, parabéns pra você. Oh, nessa data querida, muitas felicidades, muitos alunos de vida. E o bicho é pra você, Jair! Renato! Regina Moreira! Nossa Senhora! Que Jesus abençoe você hoje! Felicidades! Olha o aniversário, perdido o Natal, hein? Dois presentais também. No Natal? Nossa Senhora, é bom demais, olha. Parabéns, gente. Jesus abençoe. Agora vocês vão querer o quê? Valsa mesmo? Pode ser valsa? Valsa? Renato e Regina. Que isso, gente? Olha só, pode jogar aí. Renato, tudo com R. E Rebeca, filmando. Olha lá. Vamos fazer a valsa mesmo? Olha, valsa, vamos lá. Quero ver a Rosângela dançando hoje. O Carlos, pega aí nessa bala, se eu for. Segura, Carlos, não solta, não. E aí, rebeca aí, senhora! Praje lá, praje lá! Obrigado. 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 Obrigado.